Eu vou voar, vou encontrar, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor. Eu preciso encontrar um amor que me deixe amasado na cama, um amor que desperte o desejo, um amor que me cale com um beijo, um amor que mova a montanha. Um amor que não tenha capricho, um amor que me jogue no lixo, um amor que esmague meu peito. Pode ser um amor infiel, ou então que me leve pro céu, um amor que me pegue de jeito a luz e vai. Eu vou voar, atrás desse amor, vou encontrar, seja onde for, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor. Eu vou voar, atrás desse amor, vou encontrar, seja onde for, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor. Um amor que bagunce minha vida, que supor que não deixe saída, ou então que acalme o meu coração. Não importa, eu quero encontrar um amor, é melhor do que a solidão, vamos embora. Eu vou voar, atrás desse amor, vou encontrar, seja onde for, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor. Eu preciso encontrar um amor, que me deixe arrasado na cama, um amor que desperte desejo, um amor que me cale com um beijo, um amor que mova a montanha. Um amor que não tenha capricho, um amor que me jogue no lixo, um amor que esmague meu peito. Pode ser um amor, pode ser um amor infiel, ou então que me leve pro céu, um amor que me pegue de jeito, vamos embora. Eu vou voar, atrás desse amor, vou encontrar, seja onde for, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor, Eu vou voar, atrás desse amor, eu quero esse amor, eu quero orar, eu quero esse amor. Joga, vai, 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 vai Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor, eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Lá, 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 lá Eu só queria que você me olhasse Com os olhos que me olhava antes Me dizendo pra não mais sofrer por você Não, faz ideia da falta que eu sinto Dos seus beijos e abraços no nosso sofá Não seria capaz de esquecer você Toda vez que te peguei chorando como agora Nunca imaginei viver a vida sem te ver Libere seu orgulho, amor, não jogue tudo fora Se você não diz seu coração, ele vai dizer sim Volta pra mim, pra mim Você É o amor da minha vida Você É tudo aquilo que sonhei viver Você É meu tudo, minha medida Se eu fosse você Eu voltaria pra mim agora Você É o amor da minha vida Você É tudo aquilo que sonhei viver Você É meu tudo, minha medida Se eu fosse você Eu voltaria pra mim agora Eu vou passar Eu sou eu Eu sou eu Lá...